Olá, bom dia. Bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de março. Eu continuo meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 3 e 4. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos paciamente aflições, privações e calamidades de todo tipo. E eu estou, então, falando para vocês sobre a perseverança, a importância da perseverança. E nós vamos, então, ver, durante essas meditações, textos do Novo Testamento, onde a palavra perseverança, a mesma palavra utilizada aqui, vai aparecer. E ela aparece, por exemplo, em Lucas, capítulo 8, verso 15. As sementes que caíram em solo fértil representam os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. É muito importante você saber que, para você fazer a maratona de São Paulo, de Nova Iorque, de Paris, de onde você quiser, você vai precisar de perseverar. A perseverança vem quando você tem, então, essa capacidade de correr 42 quilômetros e não morrer, e terminar esses 42 quilômetros. Talvez você não vai conseguir correr, tanto quanto o povo do Quênia, esses atletas que sempre ganham, então, a Etiópia, a Quênia, sempre estão ganhando essas maratonas do mundo todo. Para você fazer o caminho de Compostela, como eu disse na outra meditação, por exemplo, para você passar de um lado dos Pirineus ao outro, você vai ter que subir a 1.300 metros, andando, carregando uma mochila, durante muitas horas, você vai precisar de um treinamento. Você não corre uma maratona de Paris sem treinar. As pessoas treinam a vida toda para correr a maratona de Paris, ou outra maratona. A perseverança vem dessa força, dessa capacidade que você tem de continuar andando, de continuar correndo. E Jesus está falando aqui, é a parábola que fala das sementes e dos quatro tipos, uma boa semente e quatro tipos de terrenos. O terreno que vai produzir é aquele de um coração que é receptivo às sementes. Ele está preparado para produzir frutos. E o fruto vai ser produzido com uma grande colheita perseverante. Porque muita gente pensa que eles podem seguir a Cristo durante três, quatro anos, cinco anos, e depois eles vão fazer outra coisa. Quando você segue a Cristo, quando você recebe a vida de Deus em você, você vai perseverar até o fim. São os que perseveram que são salvos, ou seja, aqueles que continuam correndo quando está chovendo, quando está nevando, hoje, por exemplo, está chovendo aqui, nevando na montanha, já estamos na primavera e o inverno voltando. A gente persevera. Quando a gente anda no caminho de Compostela, tem dias que chove, já andei um dia inteiro no norte da Espanha, chovendo, e você continua andando. É claro, se torna perigoso para você, você tenta procurar um abrigo. Mas aqui, nós estamos diante de alguém que recebe a Cristo, vem a tribulação, ele continua caminhando, ele persevera. Um outro momento em que a palavra perseverança aparece, a mesma palavra, está em Lucas 21, verso 19. É pela perseverança que vocês vão obter a vida. Quando que Jesus está falando isso? Jesus falou isso quando ele estava diante do templo e ele estava dizendo aos seus discípulos, um dia todas essas pedras vão cair, não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. E ele estava profetizando do que aconteceu no ano 70, quando os romanos entraram em Jerusalém e destruíram a cidade de Jerusalém, inclusive o templo, que está destruído até hoje. E Jesus vai aproveitar, claro, também para falar do que vai acontecer no final de todas as coisas. Mas ele está dizendo, primeiramente, para os seus discípulos que alguns daqueles que estavam ali iriam perecer, iriam morrer pela causa dele. E a gente sabe que o Tiago, que estava ouvindo aquilo, morreu em 44 da nossa era e, segundo alguns católicos, ele foi enterrado na Galícia, no norte da Espanha, e foi aí que começou o caminho de Compostela. Eles vão até o túmulo, iam na Idade Média até o túmulo do Tiago. Jesus vai, então, dizer para aqueles discípulos que muitos seriam conduzidos às sinagogas, muitos seriam levados para a prisão. A gente vai ver isso lendo o livro de Atos. Muitos morreriam pelo nome dele, mas ele diz, aquele que perseverar será salvo. O que persevera é salvo. E ele está falando aqui de perseguição. Isso quer dizer, vamos ler um pouco do que Jesus disse. Antes de tudo isso, verso 12 de Lucas capítulo 21, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e para prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Eu vos darei. Olha aqui a chave. Eu vos darei. Você só pode perseverar porque Cristo está com você. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Isso está acontecendo exatamente neste momento no mundo. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem, mas nem o fio de cabelo de sua cabeça se perderá. E pela perseverança, que obterão a vida, que obterão a salvação. Aquele que é salvo persevera. Que Deus te abençoe.